Olá, terceiro ano! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre medidas de tempo. E hoje, nós vamos estudar sobre o calendário. Antes de explicar sobre o que está no quadro para vocês, eu vou ler uma historinha que está no livro de vocês, na página 157. Vamos lá! Nosso calendário não é o único. Existem calendários diferentes do que usamos atualmente. A maioria deles pode ser classificada como lunar, solar ou lunisolar. Os calendários lunares baseiam-se no movimento da lua. Os solares baseiam-se no movimento do sol. E os lunisolares baseiam-se no movimento de ambos. O nosso calendário, chamado gregoriano, é solar. Nele, o ano é organizado em meses, semanas e dias. Observe dois calendários diferentes do nosso. E temos aqui nessa página dois exemplos. Esse primeiro exemplo é um calendário solar asteca. Então, vocês podem abrir o livrinho de vocês e olhar com detalhes esses dois exemplos, na página 157. Então, vamos lá! O calendário que nós seguimos, ele tem... O ano é composto por 12 meses e tem 365 dias ou 366 dias. A semana tem sete dias. E os meses podem ter 30 dias ou 31 dias. Com uma observação, com o mês de fevereiro, que terá 28 ou 29 dias, dependerá se esse ano é considerado um ano bissexto ou não. O ano também, crianças, ele pode ser dividido em semestre, trimestre ou bimestre. Semestre quer dizer seis meses. Então, o ano, ele possui dois semestres. O primeiro semestre e o segundo semestre. Ou também, como eu disse para vocês, o trimestre são três meses e o bimestre, dois meses. Então, crianças, é importante a gente estudar o calendário até para a gente organizar as nossas atividades do dia a dia. Fazer o planejamento de uma viagem para algum mês ou algum feriado. É no calendário que encontramos as datas em que se encontram os feriados, por exemplo. Então, nós vamos fazer as nossas atividades do nosso livro. Eu espero vocês na nossa aula e vamos aprender bastante e ver como é importante o uso do calendário no nosso dia a dia. Um beijo para todos vocês e até logo! Um beijo para todos vocês.